Meditações para o mês de maio, o mês de Nossa Senhora. Meditações para o mês de maio, décimo quinto dia, alma de mansidão. Jesus ensinando a humildade, ensinou também a mansidão. Aprendei de mim que sou de coração manso. Ó, se nós compreendêssemos toda a força que se encerra na fraqueza aparente da mansidão. Você dizia, a mansidão, a doçura, é o sinal verdadeiro da inocência conservada ou recuperada. São Francisco de Sales dizia, a doçura é a flor da caridade. Dizia São Basílio, a doçura é a força prodigiosa do cristão. Esta foi a força suavíssima da alma de Maria. Não tivesse ela vivido sempre no lado do mestre que era filho também. Não tivesse ela procurado também que o ritmo de seu coração não batesse em desarmonia com o ritmo do coração divino. Ora, o ritmo desse coração sagrado era todo feito de doçura, de mansidão. Assim era também o ritmo da alma da virgem. Por isso, lá em Belém, repelida por tantos, conservava a sua mansidão. Conservava a sua mansidão tendo que fugir para o Egito. E com que doçura fala ela ao menino, achando-o no tempo, depois dos dias da aflição. Conhece depois a perversidade e fingimento dos escribas e fariseus. E já recita, de certo, a oração de que Cristo lhe havia ensinado. E que depois do alto da cruz ensinaria a toda a humanidade. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Considerando tudo isso, a Santa Igreja diz à Virgem Santa em sua liturgia. Vossos olhos são como os da pomba. Vossa voz e vosso rosto cheios de encanto. A graça foi derramada em vossos lábios. Eles são como um favo de mel que destila a suavidade. O leite e o mel estão em vossa língua. Tão deliciosas são as vossas palavras. E lá nas bodas de Caná, não se altera a sua mansidão, ouvindo a resposta para nós misteriosamente incompreensível de Jesus. Por isso nos diz São Bernardo, o santo que soube falar de Maria com tanta elevação e piedade. Abri o Evangelho. Percorrei suas páginas sagradas que falam, aliás, com tanta parcimônia de Maria. E se nelas achardes algo de duro e de austero, concordo que não recorras à sua intercessão. Mas eu sei que só achareis doçura, clemência e misericórdia. Enchei-vos de ânimo. A alma de Maria é suavíssima, é amável. Como ressoa belamente aos sábados nas igrejas carmeritanas, o solene cântico da antífona, Salve Regina, onde por duas vezes se fala da doçura, da mansidão de Maria. Salve, ó Rainha, vida e doçura nossa, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. É por isso que ninguém tem medo de se achegar a ela. Vê-la a um triste, sentida, mas nunca sem a sua querida mansidão. No momento mesmo em que a maldade dos homens causava-lhe a maior dor, matando-lhe o seu filho, é a mesma doçura de sempre. E quem sabe, se não foi justamente esta mansidão materna que comoveu a alma rude do criminoso crucificado. Se nós possuíssemos esta virtude, ela é a coroa esplêndida do domínio sobre nós mesmos. É o resultado de uma grande energia, a panágio das almas fortes. Perguntamos ao querido São Francisco de Sales, que de esforços e de lutas lhe não custou a sua amabilíssima e proverbial mansidão. Devemos todos os dias pôr mãos à obra e com coragem, quero proceder hoje com toda a mansidão e doçura. E quando fomos vencidos e cairmos, não nos perturbemos mais ainda, como dizia o Santo Bispo, mas levantemo-nos com grande doçura e humildade, humilhando-se diante de Deus. Prossigamos o caminho suavíssimo da mansidão. Virgem singular, mansíssima entre todas, como canta a Igreja, aparai as asperezas de nossa alma e alcançai-nos a mansidão verdadeira, assim seja. Rádio Saletiana A tradição católica em sua casa A tradição católica em sua casa